A Imagem de Sons está na ótima esbandada com Little Friends, estás curioso para ver alguma banda que vá tocar aqui hoje? Várias que eu gostava de ver porque nunca vi, que é o caso dos Ermo, que nunca os vi e parece-me interessante. Depois tenho muitos amigos que vão tocar também aqui, os Best Youth, se eu conseguir vou dar uma corridinha ao concerto deles porque acho que é mesmo antes do nosso, portanto se calhar ainda dá para ver meia horinha, mas também estou um bocado curioso para ver o Mirror People do Rui Maia, porque sei que ele é DJ e tal, mas isto vai ser ao vivo, portanto vai ser diferente. Mas há muitos outros, o JP Simões gostava de ver, não vou poder ver porque acho que vamos estar a tocar nessa altura. O meu amigo Alexandre Monteiro, o Ederman, também vai estar a tocar ao mesmo tempo que nós, acho eu, portanto também vai ser difícil, mas tudo o que eu puder, aliás nós já combinamos que tudo o que pudermos ver, vamos andar por aí, entre a hora de jantar e o nosso concerto, vamos andar aí a ver, porque são muitas bandas mesmo, e muito interessante, são bandas novas, mesmo projetos que já andam aí há mais tempo que não, como é o caso do Pedro Pulpo, que tocou aqui hoje à tarde, que já teve outros projetos, os Oioai, os Miúda e isso tudo, eu por acaso vi, tive a hipótese de ver os Miúda numa gravação de um programa de televisão, porque no Alive não o vi, mas eu acho que o Pedro, tive pena de não poder estar aqui hoje à tarde porque acho que ele é uma pessoa cheia de criatividade, e por exemplo os nossos amigos que estão agora quando nós entramos, os Voxels, há muitas bandas que eu quero ver, eu idealmente gostava de ver todas, só que isso é impraticável. O que estiveste em Inglaterra? Não sei se lá é semelhante aqui, mas talvez também por sermos um meio pequeno, mas há muita, muita criatividade, há muita banda a sair, não sei se também em Inglaterra, se isso acontece. Acho que é, o que se passa agora é que é uma coisa, há uma explosão. Eu penso que isto não faz parte da bandada. Sim, sim, não me parece, não me parece. É mais o circo. Mas não, o que eu acho que se passa também, se calhar como tu disseste, fruto do ambiente pequeno, é que de repente há assim uma explosão de muita criatividade, porque há muitos meios, há meios para as pessoas gravarem discos, o facto de haver uma editora com ótimos discos é incrível, porque dá a hipótese a muitas pessoas, com poucos, como é que diz, com poucos trâmites, como se estima a dizer, sem haver aquela coisa toda do peso de assinar um contrato com uma editora e não sei o quê, uma pessoa grava um disco e tenho pessoas interessadas em prover a criatividade e de repente há aí muitas bandas a aparecer no Porto, então eu acho que houve uma explosão, não sei se... São coisas que acontecem, é assim o coletivo inconsciente que de repente diz, vou lançar um disco e todas as pessoas fazem as coisas ao mesmo tempo, mas é evidente que em Londres havia um bocado a mesma coisa em termos de números, não é? Há tantas pessoas com bandas, com bandas, com bandas, mas o que não se vê lá é tantas bandas chegarem em percentagem, entre as percentagem chegarem a editar um disco. Isto é uma iniciativa da Ótimos, a própria Ótimos Discos é uma iniciativa que permita ver assim este número de bandas e a ver estas coisas, nem que seja uma vez por ano, mas há muito talento a ser mostrado e é isso que é preciso, é ser mostrado porque se uma pessoa tocar e ninguém nos vier a ver, ou ninguém nos ouvir no rádio, não sei o quê, não vale a pena. Muito bem, já estás a preparar alguma coisa de novo para nos mostrar? Sim, já estamos a preparar, ora bem, nós temos uma musiquinha ou outra que tocamos ao vivo, que não está no disco, mas já estamos a preparar um disco novo, já está mais ou menos, eu diria 40% escrito, não está metade ainda, mas está 40% escrito, mas ainda tem muito trabalho para fazer, de arranjos e coisas assim, mas nós já estamos, a banda, com os meus membros da banda, já estamos a trabalhar nisso e acho que vai ser para breve. Muito bem, muito obrigada. Foi muito bem, muito obrigado. E aí 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 We will destroy each other We will destroy each other We will destroy each other We will destroy each other